O câncer de mama mata cerca de 33 mulheres por dia no Brasil. Uma das formas de combater a doença é a prevenção. Em seis meses, mais de um milhão de mulheres de 50 a 69 anos fizeram exames preventivos. E para aumentar esse número, foi lançado hoje o programa de mamografia móvel, um aliado para o diagnóstico precoce. A chance de cura do câncer de mama pode chegar a 95% se a doença for descoberta ainda no início. E para isso, é importante a prevenção, como fazer a mamografia. Entre as mulheres de 50 a 69 anos, foi registrado um aumento de 41% no número de mamografias feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2010. Este ano, foram feitos mais de 2 milhões de mamografias. A meta para 2014 é chegar a 8 milhões de exames pelo Sistema Único de Saúde. Para melhorar e aumentar a assistência no país, principalmente entre as mulheres mais carentes, foi assinada uma portaria que cria o programa de mamografia móvel. E, além disso, foi lançada uma campanha para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É das pessoas, às vezes, terem medo de realizar o exame, de que o exame possa identificar, trazer algum tipo de diagnóstico, da ideia de que o câncer não tem cura, ou de que o tratamento é bastante doloroso, sofrido, que impacta muito na qualidade de vida. Então, se a gente puder, cada vez mais, falar desse tema com naturalidade, envolver não só mulheres, homens, o conjunto da sociedade, mostrar que um conjunto de mulheres, ao fazer o diagnóstico precoce, puderam se tratar, venceram o câncer, que é possível vencer o câncer. E durante o lançamento, a artista Zezé Mota passou o recado pela música. A esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz, sem câncer de mama.